Fala galera aqui, quem fala é o Vagabos trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu estou com mais um vídeo de papo reto naquela segunda-feira pra animar um pouco a semana E é o seguinte, no último vídeo de papo reto eu fiz aquela votação sobre qual seria o nome da série, né, se ia mudar E quem ganhou mesmo foi Papo Reto, então vai continuar com esse nome, beleza, pra série Então vamos lá, no último vídeo de papo reto o comentário que mais teve curtida foi de um cara que perguntou sobre as surras que eu mais tomei Se eu já apanhei, apanhava, ainda apanho E é o seguinte, eu nunca fui aquele cara que briga, sabe, na escola, em casa, briga assim de sair no soco Eu sempre fui um cara bem de boa, mas eu nunca deixei de ficar quieto também, sabe Se uma pessoa debocha de mim, fica me zoando, cara, eu não sou de deixar quieto Eu sempre falo alguma coisa, claro, eu não saio espancando, tanto é que eu sou um fraco, então eu ia apanhar Mas eu nunca deixo quieto, nunca fui deixar quieto Tipo, se a pessoa debocha de mim, me deixa em uma situação desconfortável, pros outros principalmente Eu não sou de deixar quieto, eu falo as coisas que eu tenho que falar Eu xingo se é necessário E eu aconselho você a fazer isso também, porque nunca deu problema pra mim Sempre que eu fiz isso, as coisas se resolveram, digamos assim Se uma pessoa debocha de você todo dia, faz você de panaca na frente dos outros, sei lá, mano, essas coisas aí chatas Tenta xingar a pessoa, não xingar, mas fala com ela Ou grita com ela, ou espanca ela se for necessário Não, eu tô brincando, eu não tô em sentimento de violência Mas, tenta resolver a situação, fala pra sua mãe, fala pra alguém, beleza Se for na escola, fala com a professora, fala com a diretora, coordenadora, sei lá Mas resolva, porque é encarando os medos que você resolve os problemas da vida Que você fica preparado pra vida, mano E é o seguinte, teve um cara que perguntou também Se eu soube de uma mulher que gostava de mim Eu sabia disso, só que eu não gostava dela Cara, eu vou dizer a real Tipo, todas as mulheres que eu conheci, todas gostavam de mim Porque eu sou muito f... não, tô zoando Nunca soube assim de uma mulher que gostasse de mim Pra falar a real, sabe Digamos que, com certeza teve alguma mulher que gostou de mim Tá, não com certeza, mas é muito provável Com você também, mesmo o quão feio você seja Quão desajeitado, com, sei lá, idiota, sem amigo Cara, sempre vai ter alguma guria que vai gostar de você Ou se não gostou, ou se ninguém nunca gostou de você Cara, vai gostar, ou tá gostando Vou dizer a real, mano É muito provável que alguém já gostou de você, uma guria Se você tem, sei lá, 15 anos, cara, é muito provável isso Uma guria que você nem note, você não preste atenção Talvez seja aquela que gosta de você Porque eu sei que a maioria dos gurias olham pras gurias mais bonitas E claro, as gurias mais bonitas É muito difícil ela olhar pra você Só se você for um Brad Pitt, mano Mas... Eu tô falando, geralmente as gurias bonitas, sim Cara, é difícil pra todo mundo, sabe? Não é qualquer um ali que chama atenção Mas você tem que notar também as outras gurias As gurias mais quietas, mais tímidas Que às vezes podem estar notando muito você Mas você nem perceba Você só fica olhando pra aquela guria gata E se esquece da outra, legal Tímida lá no canto Que também gosta de você Isso pode estar acontecendo com você Ou já aconteceu, mano Sei lá Comigo também E tipo Se a guria gosta de você, cara Você tem que saber também lidar com isso Porque digamos que Uma guria gosta de você E você não gosta dela E ela abre o jogo contigo, beleza? É difícil, né? Ficar nessa situação O meu irmão já ficou Uma colega minha gostava do meu irmão Porque o meu irmão era mais velho, né? Ele tava no terceiro ano A gente tava na oitava série E ela gostava dele E ela ficava escrevendo bilhetinho pra ele E eu era o pomo correio do negócio, mano Eu tinha que ficar enviando as cartinhas Era muito chato, mano Eu era um merda, mano Eu ficava enviando cartinha Da minha colega pro meu irmão Olha a situação Aí Ah, ainda bem que eu não gostava dela, né? Porque se eu gostasse da guria Ia ser broxante, né? Ela mandando carta pro meu irmão E eu ali de trouxa enviando as cartas Aí Aí o meu irmão não gostava dela Ela não achava ela bonita e tal Mas respeitava ela Engraçado é que as amigas dela As minhas colegas também Ficavam Tipo Digamos que xingando meu irmão Ah, fica com ela Não sei o que Ele ficava puto, mano Até meu irmão ficava bolado Ele ficava Meu Se eu não quero ficar com ela Não fico Eu não tô xingando ela, sabe? Eu não tô dando um fora Tipo Suave, feia, desgraçada Não vou ficar com você Não, mano Não é bem assim Ele respeitou ela Ele falou Que não queria ficar com ela Bem de boa, sabe? E respeitou ela E sei lá, mano Ficavam pressionando ele Ele ficou bravo Ficou bravo mesmo Teve um dia lá Que ele até xingou sim Porque, bah Tirou do sério mesmo Eu também fiquei puto por ele Porque é uma situação bem difícil Tanto é que pode acontecer Dos dois lados, né? Uma guria que Sei lá Você gosta Você se abre pra ela E seus amigos Começam a xingar ela É mais difícil Mas pode acontecer Então você tem que saber também Se uma guria gosta de você E você não gosta dela Respeite ela Fale com ela, beleza? Tipo Não fica sem falar nada Ela vai achar que Você tá Pouco ligando pra ela Então tem Sei lá Sempre ser um cara Bem educado Respeitar a guria Entendeu? E Que nem eu tava falando As guria bonitas Assim É foda porque A idade é até os 14 Digamos que as guria de 14, mano 13, 14 Se você é feio nessa idade Você é Se você se acha feio Tímido Sei lá Qualquer adjetivo ruim Você tá lascado Porque essa idade Realmente as guria Assim Eu não tô generalizando Obviamente que tem as guria Nessa idade Que não olham só beleza Mas eu tô falando a maioria Só quer saber de guria bonito E guria famosinho Popular Sabe Boleiro Essas coisas, mano Realmente é assim Por isso que até Até aquela idade Eu não pegava ninguém Porque as guria Até essa idade São assim mesmo E é difícil, cara Mas vocês vão ver Que depois Quando vocês amadurecem Um pouco as guria Quando as gurias A partir de 16 Assim já começam A olhar mais Mais o cara Sabe? Se ele é um cara Responsável Um cara que tem Tem atitude Sabe falar com a guria Se ele É um cara ocupado Da vida também Não um vagabundo Não são todas Que olham isso Mas a partir de 16 anos Assim Muitas gurias Olham isso Tipo a maioria Acho Até então Não é só beleza Que conta Qualquer cara bonitinho Que vai pegar Entendeu? Então você aí Que é feio Que nem eu Você ainda tem chance Mano Não fica triste Porque você tem 13 anos 12, 14 Não pega ninguém Até essa idade É normal isso Se você é feio Porque até essa idade Mano Ela só quer Essa vida bonitinha É foda Realmente é difícil Tá voltando Assunto das brigas Fugir do assunto Eu só apanhei Do meu irmão Falar a verdade Tipo apanhei De soco mesmo Porque a época Que ele Tava crescendo Ele tinha uns 14 Ele tinha 10 anos Mano Era um pirralho Perto dele E ele se aproveitava Do poder dele Era um pau no cu Mesmo Ele se aproveitava Mano Tipo Sei lá A minha mãe comprava Dois pacotes De triaquinas E ele comeu os dois Aí eu ficava triste Eu falava Meu Era o meu pacote Por que tu comeu Aí ele só olhava Assim pra mim Quer apanhar Aí eu não Aí eu não tinha Que fazer Aí naquela época Eu nem falava Pra minha mãe Porque eu nem ligava Muito Que era a bolacha Mas se fosse um salgadinho Aí eu ficava Muito menos Mas é isso aí Mas hoje em dia A diferença ainda É de 3, 4 anos Nossa né Porque tu vai fazer 21 Ainda tem 17 Mas Não é tanta diferença Assim de tamanho De força Digamos assim Porque eu já estou Do tamanho dele E sei lá A gente nunca brigou Pra saber quem é mais forte Mas não tem mais essa De briguinha De criança A gente é Agora muito de boa A gente se relaciona Muito bem Então essa época Então essa época Que a gente brigava Bastante Já acabou E é isso aí Se você tem um irmão Aproveita Irmandade Digamos assim Porque ter irmão É legal Eu realmente Prefiro ter irmão Claro Eu nunca fui um filho Sem irmãos Um filho único Mas olhando assim A situação Quando era criança Eu brincava demais Com meu irmão Isso me ajudou muito E eu e meu irmão A gente sempre se virou Muito sozinho A gente sempre cuidou Do outro Na real ele cuidou Bem mais de mim Porque ele era mais velho Do que eu dele Mas a gente sempre Se relacionou muito bem Olha o cara Que tem toda a farfait Nos primeiros Dez segundos de vídeo Tá eu rateei ali Deu passo pro cara Mas Pra que isso mano Tá Eu tava falando Do meu irmão Porque Ter irmão é legal Sim Digamos que É um amigo Pra você Se você ter irmão Se você não se relaciona bem Com seu irmão Tenta se relacionar bem Porque é uma coisa Que vai te ajudar muito Na tua vida Vocês vão se ajudar E tal E que bom que tem Irmão homem Porque eu acho Mais legal ter Um irmão do mesmo sexo Se você é guria Acho que ter guria É mais legal Do que ter um casal Eu não sei Porque Tá Não posso dizer Muita coisa Mas eu acho que sim Porque se dão melhor Digamos que se entendem melhor E também pela Diferencia de idade Meu irmão A gente tem uma diferença Não é tão grande assim É de 3 Chega a ficar 4 anos Porque ele faz em junho E faz em setembro Então Ele vai fazer 21 E eu vou fazer 18 Só em setembro Então Fica 4 anos de diferença Mas essa diferença Não é tão grande Tem irmãos que são Sei lá 10 anos de diferença Aí complica um pouco Porque Quando você tem 10 anos O cara já tem 20 Vocês não vão falar Do mesmo assunto Não vão brincar juntos É mais difícil Vocês só vão se relacionar Melhor Digamos assim No futuro Quando você já tiver 18 Ou ele tiver 28 Aí sim Começa a entrosação Mas que nem o Merbol A gente é entrosado Faz muito tempo já Pela diferença de idade Que não é gritante E teve um cara também Que comentou Se eu já levei um fora Não, não, não Desculpa Ele comentou Como Como falar pra guria Que você gosta dela Mas você é trouxa E você espera demais Não fala E acaba perdendo Pros aventureiros de plantão Algum negócio assim Eu não me lembro direito Mas eu não posso dizer muito Porque eu era um dos trouxas Não, capaz Eu já falei Que eu nunca gostei De uma guria assim De gostar, sabe Mas tem sim Aqueles caras ligeiros Aqueles aventureiros de plantão Aqueles caras rápidos Que Rápido no gatilho Não sei se vocês me entendem Mas cara O que eu posso dizer Que nem eu falei Se a guria tem até 14 Não estou generalizando Se ela é a guria mais bonita Sim Ela vai olhar Infelizmente Ela vai olhar Pros caras mais bonitos Cara A gente não pode dizer Nós homens Não podemos dizer diferente Porque Você que tem 12, 13 Geralmente você está olhando Para a guria mais bonita Não é verdade? É verdade Porque nessa época A gente pensa A gente pensa mais que os olhos Do que com a cabeça E é assim mesmo Cara Se a guria A guria tiver mais de 14 anos Tiver uns 15 Aí ela já está pensando Um pouco melhor Tenta trocar uma ideia Com ela Não seja muito direto E não fique nervoso Cara Tipo Eu já vi muita gente Tem um amigo meu Eu já falei Que lá que é BV com 18 Ele está assistindo o vídeo Eu sei Ele fica muito nervoso Falando com as guria Tipo Falando com nós Ele é muito de boa Sabe Ele fala tranquilo Ele é engraçado Ele é zoeiro Aí com as mina Ele trava Cara Ele fica de mão no bolso E fica vermelho Cara Nunca vi coisa igual Eu chego até Da risada Assim Mas risada Dele mesmo Claro Eu não sou um daqueles caras Pau no cu Pau no cu Porque são mesmo Aqueles amigos que Que são amigos Entre aspas Aí chega As guria Principalmente as que você gosta Ele sabe disso E fica tirando De você Fica falando mal de você Para se achar engraçadinho Na frente Ô mano Isso é pau no cu Se você faz isso Você é um amigo idiota É sério Eu já tive um amigo assim Tanto é que eu já parei De falar com ele Por causa disso Por causa de uns problemas Porque um amigo meu Estava gostando de uma guria E ele descobriu Ele começou a trovar Essa guria Vê se pode Vê se isso é amizade Isso é pau no cu Isso é trairagem E principalmente Ele era assim Perto das outras guria Tipo conversando com nós Ele era de boa Aí chegava perto das guria Ele ficava contando Piadinha nossa Tipo Tirando nós para bobo Falando mal da gente Para se achar engraçado Para elas Ô isso é a coisa Mais idiota Que dá para Ô sério Isso é muito pau no cu Eu fico louco Eu fico louco com isso Porque isso para mim Não é amizade Isso para mim é Mano isso já Já me tira Assim ó Se o cara faz isso Eu já penso duas vezes Antes de confiar nesse cara Entendeu Antes de falar com ele Por alguma coisa Porque isso aí É bem trairado Enfim Estava falando da guria Eu perco muito foco Eu sei Nossa está acabando o tempo Cara tenta ser um pouco Mais calmo Assim Fala de boa Entendeu E não minta Não fala coisas absurdas Tipo para Se pagar de fodão Para a guria E se você não consegue Nem chegar nela Nem para conversar com ela Seja na sala Seja em alguma janta Sei lá Tenta ser Da forma mais estratégica Possível Digamos que você é um cara Digamos que a guria Não saiba a matemática Você saiba Tenta Digamos de alguma forma Ajudar ela Sabe Chegar Enfim Tipo mostrar para ela Que você sabe Ela vai Ela vai ver Que você sabe Vai ir atrás de ti Para aprender Digamos assim Vai ser uma técnica Para você Falar com ela Digamos Ou sei lá Pede o caderno dela Emprestado Sei lá Inventa um bagulho Você tem que ser um pouco Meio que improvisado Para inventar um negócio Para falar com a guria Sei lá Se você senta do lado Ou senta perto dela Puxa assuntos sem medo Tipo fala qualquer coisa Assim Não seja também Aquele cara todo palhação Tipo você fala Um monte de coisa engraçada E tal Isso é legal Mas que passa um pouco Dos limites Sabe Faz de você não Um cara engraçado Faz de você um cara Bobo Sabe Isso já é meio chato Porque Tipo Vai dar na cara Que você é um cara Que só fala besteira Tipo Eu já passei por isso Teve uma época Que eu era tipo Um cara Eu falava umas piadas Tipo Era engraçado E tal Mas Eu percebi numa hora Que eu estava sendo bobo demais Porque eu só falava Piadas Essas coisinhas De rir assim Aí sei lá A guria quer falar um papo sério Contigo E ela não vai Não vai querer Sabe Porque ela vai pensar Que só fala besteira Só fala Piadinha E tal Então Tenta ser um cara Um pouco neutro Fale de boa Com a guria Sabe Se você é que nem Meu amigo Você fica travado Mano E ele não resolveu Isso ainda Tipo Ele ainda é assim Tá Ele está começando A se soltar um pouco mais Você tem que se relacionar Um pouco mais Com pessoas De fora do mundo Cara Não só as guria Converse com sei lá Você vai no mercado Fale com a guria Que te entrega o pão Aos poucos Você vai evoluindo E falar um pouco mais Com as pessoas Isso vai te ajudar muito Na hora de dialogar Com alguém Sabe Não ficar pensando Num assunto assim Nossa O que eu falo agora O que eu falo Você vai já desenvolvendo Um assunto automaticamente Isso vai te ajudar muito Na hora de falar com uma guria Sei lá Com uma pessoa que você não conhece Ah já acabou o vídeo Já acabou o vídeo Foi duas partidas Estou quantos minutos falando Sei lá Quinze já Parece que foi Dois minutos atrás Comecei o vídeo Não mostrou o ranking Mas o pei de volta Voltei para a Challenger 2 Visão 3 Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aí o próximo assunto Do papo reto Eu gosto muito de falar Vocês perceberam né Quinze minutos direto falando Porque eu sou uma matraca mesmo Então é isso aí Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Isso me apoia demais Isso é a minha motivação Para gravar Eu sempre digo isso Porque eu vejo o canal crescendo Fico muito feliz E é isso que me motiva Sempre a trazer vídeo Todos os dias Ou quase todos os dias Sempre quando eu posso Beleza E eu estou planejando Fazer Mostrar um pouco Do meu quarto Do meu setup O que vocês acham Vocês acham que eu deveria Fazer um vídeo assim Então é isso aí Se gostou Deixa o like Se inscreve E comente se você quer Que eu mostre meu quarto Sei lá Meu computador Essas coisas E comente também O próximo assunto Do papo reto Beleza Então é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Bom galera Estou aqui no final do vídeo Para mandar aqueles salves Do vídeo anterior Lembrando que eu não estou mais Mandando salve na Steam Porque eu fiz uma votação Em um vídeo E vocês escolheram Para não ter mais na Steam Só nos vídeos Então eu vi que tem gente Comentando aí no meu perfil Salve Mas eu não estou mais Mandando lá Beleza Só para os 25 primeiros Do vídeo Então vamos lá Salve para o Andrézinho Do Balaco Baco Para o Bruno Louredo Games dos BRs Para o Penny Texel Para o Axel Rose Mateus Oreia Zestrite Viduduzinho e Fê Lipe Zeque Heycraft ScorpionGamer Gabenho Siski15 Danilo Martins Anderson Teixeira Lucas Matheus Para o Del Loirinha FPS Sami Yamashita Netoplay1702 Cebola Dennis Creative O GamerLoucoTM E salve para o João Gabriel Palmeira Beleza? Então é isso galera A esses eram salves Aquele abraço Obrigadão por ter assistido o vídeo Falows Transcrição e Legendas por Quintena Coelho